Vagas de emprego, o CineBai oferece duas vagas para encarregado de obras, salário de R$ 3.184,00, mais benefícios, é preciso ter ensino médio completo e experiência mínima de 6 meses na função. Cinco vagas para jardineiro, salário de R$ 1.484,00, mais benefícios, é preciso ter ensino médio incompleto e experiência mínima de 6 meses na função. Três vagas para serralheiro de ferro, salário de R$ 2.180,00, mais benefícios, é necessário ter ensino fundamental completo e experiência mínima de 6 meses na função. Duas vagas para serralheiro, salário de R$ 2.327,00, mais benefícios, quem quiser disputar essa vaga precisa ter ensino médio completo. Dez vagas para vendedor porta a porta, salário de R$ 1.455,00, mais benefícios, é necessário ter ensino médio incompleto. Boa sorte! Boa sorte!